Música Quase 20 anos depois que deixou de ser fabricada, a fita cassete voltou a ser produzida, desta vez por uma pequena empresa francesa especializada na fabricação de fitas magnéticas. Desde 2017, vários profissionais da música pediam o retorno da produção das cassetes. Apesar de parecer estranho em um mundo de CDs ou streaming, ainda há fãs de fitas analógicas que gostam de ouvir um álbum inteiro na ordem. Se você ouvir com equipamentos de boa qualidade, elas têm um espectro de sons que é muito interessante. E nossa fórmula química é mais evoluída do que o que era feito quando havia produção em massa. Isso permite a restituição de um som muito mais fiel ao artista. A fábrica produz fitas magnéticas destinadas a bilhetes de metrô, bandas de áudio ou indústria militar. Agora, cinco de seus 40 funcionários se dedicam ao design e produção das fitas, que exigem cuidados especiais e atenção aos detalhes. As cassetes com design vintage começaram a ser comercializadas em novembro por 3,49 euros. Cerca de 95% da produção são vendidos para mais de 30 países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Malta, Israel e Uzbequistão.